cenáculo com a Nossa Santíssima Mãe do Céu, 2 de Outubro, Festa dos Anjos da Guarda de 1992, era em Milão, Nossa Senhora está dizendo assim, hoje é a festa dos anjos da guarda, honrai-os, invocai-os, segui-os, vivei sempre com eles, pois eles vos foram dados pelo Pai Celeste como vossos guardas e protetores, este é o seu tempo, este é o último período da purificação e da grande tribulação, correspondente a uma particular e forte manifestação dos anjos do Senhor, entrastes na fase mais dolorosa e difícil da batalha entre os Espíritos do bem e os Espíritos do mal, isto é, entre anjos e demônios, é uma luta terrível, que se desenrola a vossa volta e acima de vós, vós pobres criaturas terrenas, estáis envolvidos nesta luta e assim sentis de maneira particularmente forte as incídias que os Espíritos maus vos armam, para vos levar para os caminhos do pecado e do mal, então estes são os tempos em que a ação dos vossos anjos da guarda se deve tornar ainda mais forte e contínua, invocai-os frequentemente, escutai-os com docilidade, segui-os em cada momento, o culto de veneração e de louvor aos anjos do Senhor, deve estender-se mais e tornar-se mais solene na igreja, de fato é a eles que está reservada a tarefa de vos dar tão esperado anúncio da vossa já próxima libertação, esperai com confiança o anúncio dos três anjos, acolhei-o com alegria e segui-o com muito amor, a vossa libertação coincidirá com o fim da iniquidade que a completa libertação de toda a criação da escravidão do pecado e do mal, aquilo que irá acontecer será algo tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, está nos dizendo Nossa Senhora, será como um pequeno juízo, e cada um verá a sua própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus, olha o aviso de Garabandal, olha a iluminação das consciências, olha o novo Pentecostes, vai se preparando, vai se preparando, será como um pequeno juízo em vida, que cada um verá a sua própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus. Estamos às portas queridas, vocês não estão percebendo não? A variação de todas as coisas? Vocês não estão percebendo? A variação emocional, psíquica? Vocês não estão percebendo a variação financeira no mundo? Ah outra coisa que veio no cenáculo, isso foi Nossa Senhora que falou, vai cair tudo hein? Esse sistema financeiro, quem estiver apegado ao sistema financeiro, não é nem ao dinheiro, ao sistema financeiro e vivendo por ele, isso vai cair tudo, vai ser a primeira coisa que os santos anjos do Senhor irão destruir, porque está destruindo a igreja, está destruindo a vida, está destruindo aquilo que Deus criando aquilo que Deus criou, sistema financeiro, que está na mão de satanistas, de famílias pseudo iluminadas, consagradas a Lúcifer, vai cair tudo, vai cair tudo e quem não for íntimo do coração de Jesus, vai se ver vendido, ai Padre, e na hora que cair tudo isso, o que vai acontecer? Eles vão dar uma solução, qual que é a solução? A solução é você se aliar ao anticristo, entrar nesse sistema novo que vai trazer paz e segurança e saúde para todos, mas para isso você precisa abandonar a sua fé, será um, uma grande debandada de fiéis da igreja católica, porque nunca seguiram Jesus, como Nossos Senhores São José e os Santos, na pobreza, na obediência e na castidade, sempre no sentimentalismo, e confiavam mais no sistema deste mundo, do que na providência de Deus, escuta que o Padre está te falando, guarda no teu coração, essas palavras, como palavras de ouro no teu coração, principalmente os jovens, principalmente os jovens, quem tem entre 20 e 30 anos, vocês vão ver muitas coisas, muitas, e não vai demorar muito tempo, não vai, será como um pequeno juízo e cada um verá a sua própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus, ao primeiro anjo, cabe a tarefa de proclamar a todos este anúncio, dai a glória de Deus, dai a Deus a glória e obediência, louvai-o, porque chegou o momento em que Ele vai julgar o mundo, ajoelhai-vos diante daquele que fez o céu e a terra fontes e mar, a vossa libertação coincidirá com a derrota de Satanás e todo o espírito diabólico, todos os demônios e os espíritos dos condenados, que se lançaram nestes tempos, em toda a parte do mundo, para arruinar e levar as almas à condenação, serão precipitados no inferno, de onde saíram e não poderão mais causar dano, todo o poder de Satanás será destruído, o segundo anjo cabe a tarefa de dar este anúncio, caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que tinha feito beber a todos os povos, o vinho inebriante da sua prostituição, está vendo? Eu não tinha lido esta parte, antes o Espírito Santo já tinha dito no cenáculo, vai cair, a Babilônia vai cair, a grande cidade, a meretriz, a prostituta vai cair, este mundo está caindo, esta pandemia é só o começo, vai cair e se você tiver filiado a isso, agarrado a isso, você vai cair e vai perder a fé católica. A vossa libertação coincidirá sobretudo com o prêmio concedido a todos aqueles que se mantiveram fiéis na grande prova e com o grande castigo que será dado àqueles que se deixaram arrastar pelo pecado e pelo mal, pela incredulidade e pela impiedade, pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo prazer. Hoje existe uma indústria, uma máquina do prazer venéreo desregrado, uma indústria, vai cair esta meretriz, virtual, vai cair, Deus não suporta mais, está destruindo seus filhos, está destruindo seus filhos, está destruindo a criação de Deus, pelo egoísmo, pela impureza, terceiro anjo, cabe a tarefa de anunciar o grande castigo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal sobre a fronte ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus, deitando sem mistura no cálice do seu terrível juízo e será atormentado com fogo, enxofre na presença do cordeiro e dos anjos, o fumo do seu tormento nunca acabará, quem adorar a besta e a sua imagem e todo aquele que receber a marca de seu nome não terá descanso, nem de dia e nem de noite, será condenado por toda a eternidade, está vendo? Essas questões de marcação e de regulamento social, isso é só a prefiguração, é só um ensaio do que o inimigo quer colocar neste mundo, neste tempo final da grande tribulação, anunciado como o tempo do fim da iniquidade, da derrota do mal, do castigo do anjo rebelde, dos ímpios, é posta a dura prova, a constância daqueles que pertencem ao Senhor, dura prova para nossas vidas, que põe em prática os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, por isso vos convido hoje, olha aqui o remédio, olha a solução, por isso vos convido hoje estar particularmente unidos aos vossos anjos da guarda, na oração, escutando a sua voz e acolhendo docilmente a sua direção segura, pelo caminho do bem e da santidade, nestes tempos tempestuosos, em que Satanás domina com todo o seu tenebroso poder, é tarefa dos anjos de luz, do meu coração imaculado, conduzir-vos pelo caminho da constância, constância, fidelidade a Jesus, a Jesus, só por ti Jesus, não pelo fulano, não pelo ciclano, não por nada e ninguém, mas por ti, fidelidade a Jesus, só por ti Jesus, na observância dos mandamentos, no exercício de todas as virtudes, neste dia, juntamente com os vossos anjos da guarda, abençoo-vos com a alegria de uma mãe, que é por vós consolada, cada vez mais glorificada, quando sois meus filhos, dóceis e obedientes. Queridos, pergunta e terminamos, você acha que Nossa Senhora está brincando com as suas palavras? Você acha que é brincadeira? Olhando para o mundo e para o teu coração, você acha que as coisas estão normais, tranquilinhas? Ela deu o remédio, a união aos nossos anjos da guarda. Os anjos da guarda nos levarão pelo caminho reto nesta terra, a nossa vocação, e nos conduzirá ao porto seguro do céu. Nos fortalecerá e vai trazer a providência em tempos difíceis. E agora, enquanto nós temos ainda o direito de ir e vir, de nos expressar, nós podemos crescer numa união muito grande com Deus, a santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória é minha. Obrigado. E aí